O segundo dia de velório público em Londres foi marcado por mais filas e homenagens à rainha Elizabeth II. O funeral de Estado, que acontece na próxima segunda-feira, já tem horário confirmado. Quilômetros de fila pelas ruas de Londres. O movimento aumentou na madrugada desta quinta-feira. Milhares de pessoas ainda são esperadas no velório aberto ao público. O luto na capital inglesa é cada vez mais visível. Fachadas de lojas no centro do município estampam o rosto da monarca. Flores, fotografias e mensagens ocupam as vitrines. O Palácio de Buckingham anunciou que o funeral de Estado, marcado para a próxima segunda-feira, será às 11 horas da manhã, horário local. A rainha será enterrada ao lado do marido, o príncipe Philip, na capela Rei George VI, no castelo de Windsor. Centenas de chefes de Estado e membros da monarquia do mundo inteiro vão participar da cerimônia. Hoje, os príncipes William e Kate visitaram a cidade de Sandringham, no nordeste da Inglaterra. Os membros da família real cumprimentaram o povo na porta do castelo e conheceram o local de homenagens à rainha. Por causa do luto, o príncipe Harry não deve celebrar seus 38 anos de vida hoje, conforme informou a imprensa britânica.